E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui de cenário diferente, né? Estou tentando inovar de todas as formas pra vocês, pra não ficar enjoada e tal Mas hoje eu estou aqui no banheiro, estilo vloguinho, né? Porque eu estou com a câmera na mão e tal Pra fazer mais um bora ver se presta pra vocês Eu já fiz esse bora ver se presta de um componente dessa linha Mas agora eu vou fazer da linha completa Esses produtos de... De, 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 de Não repara essa toalha aqui De Ana Teles, isso mesmo Ela mandou pra ir pra casa shampoo, condicionador, máscara de tratamento e mel cola Meu Deus do céu Eu pirei na batatinha, né? É claro Aí eu falei assim, não, vou fazer resinha da linha completa pro pessoal Porque eu sei que eles vão gostar O mel cola, você já sabe, né? Tem minha aprovação Gostei demais Acho que é um dos melhores finalizadores Se não for o melhor finalizador que eu já usei Eu contei isso pra vocês lá no vídeo Eu vou deixar, inclusive, aqui no box de informações da boa resenha completa Mas hoje eu vou experimentar o shampoo, condicionador, máscara e mel cola Se o mel cola é bom, meu amor Imagina o resto dos produtos Então eu vou fazer essa resinha aqui bem rapidinha pra vocês Porque eu estou indo pra um evento dela, gente Aí eu vou aproveitar e dar aquela moral pra Ana Teles, né, senhoras? É sim E eu já peço que vocês já deixem o like de vocês Se inscreve no canal se você é novo ou novo por aqui E bora lá, que eu já vou, o quê? Botar vocês ali no tripézinho Pra gente tomar um banhozinho Pra gente lavar esse cabelo Que, inclusive, está o quê? De pré-pull Que eu comecei... Que eu comecei a fazer um pré-pull ontem E não terminei, né? Dormi de cabelo molhado Não façam isso, pelo amor de Jesus Mas hoje a gente vai usar Hoje é domingo, tá, gente? A gente vai usar essa linha de Ana Teles E eu vou aproveitar e vou pro evento dela, né, meu amor? Bem chique, bem linda Vou mostrar aqui os produtos pra vocês, tá bom? Aqui, gente, está os produtinhos de Ana Teles Veio o shampoo Toda a linha é pra cabelos orgânicos e naturais também, tá bom? Que vocês ficarem com essa dúvida no outro vídeo Tanto pra cabelo orgânico quanto pra naturais Não contém química, gente A linha de Ana Teles é totalmente natural Ela não contém química Então, sim, todo mundo pode usar Ela também tirou minha dúvida O mel cola, ele pode ser usado por loiras Que não vai atingir, não vai fazer nada Isso aqui não é química Pelo amor de Jesus Se fosse química, eu não estava usando A única coisa que acontece é que isso aqui, minha filha Transforma o caixa de uma forma Eu não sei que segredo foi que a Ana Teles botou aqui Porque o bicho é bom Mas veio shampoo, condicionador Ambos em uma embalagem de 320ml Veio uma máscara de tratamento em uma embalagem de... Opa! Em uma embalagem de 500g E veio o mel cola na embalagem de 300ml Mas também tem a embalagem de 500ml, tá bom? A hidratação, gente, inclusive Ela é de 5 minutos O que eu já amei, né? Porque quem não gosta de uma praticidade Você chega no banheiro Você bota a hidratação Deixa agindo Vai se ensaboando Vai tomando banho Depois você tira Então eu já gostei muito disso aqui Porque máscaras de 15, 30 minutos Ninguém merece, né? É verdade Quer dizer, às vezes não E a gente vai fazer esse processo agora, né? Ai, Jesus, tá caindo Shampoo, máscara de tratamento, condicionador E depois a gente vai finalizar aqui com o mel cola Mas como já tem finalização com ele Resenha com ele Então provavelmente eu vou finalizar bem rapidinho E só trago o resultado pra vocês Vamos para o shampoo Aqui ele fala que é um produto desenvolvido Para a lavagem suave dos cabelos crespos e cacheados Sua formulação córdia, argã e queratina Repitaliza o fio Proporcionando reconstrução híbrida Vamos ver como ele é É um shampoo perolado Ou seja, ele não vai ressecar o seu fio Porque é um shampoo mais hidratante O cheiro dele Ui, socorro! Essa aqui é a textura dele O cheiro dele lembra o mel cola Ih, parece que ele é refrescante Tem um cheirinho de menta misturado Hum, deixa eu ver como é É, realmente Caiu um pouquinho aqui na minha boca E tá dando aquela ardência gostosa Então ele sim Ele é um shampoo refrescante Gente, gostei Olha, dá uma refrescante Você amassa na cabeça Hum, gostei Nunca fiz shampoo assim Pelo menos eu nunca usei, né? Mas já sinto que vai lavar bem o meu couro cabeludo, né? Que essa é a intenção do shampoo Ui, que refrescante gostoso Sim, gente Ele limpa muito bem, tá? E como vocês podem ver O fio não aparenta dar ressecado Normalmente quando o shampoo Ele resseca meu cabelo Ele fica meio Aqui em cima Mas ó Não Limpa bem Mas mantém o cabelo No lugar E eu tô sentindo uma refrescância Na cabeça, sabe? Agora eu vou passar a máscara Chega, tô me deixando leve Daquilo Me deixando leve Ela é bem grossa Inclusive Olha só Bem grossona mesmo Peraí Ó O produto foi desenvolvido Para hidratação de cabelos Crespos e cacheados Sua formulação é rica Em manteiga de carité Óleo de argã E queratina E proporciona O tratamento Das necessidades Específicas dos cachos Os deixando sedosos Definidos Com brilho e maciez Gente, vocês sabiam Que pegar no creme De tratamento pote Vocês sabiam disso? Não O que não pode É você pegar com a mão suja Mas se sua mão Chega bem limpa Você pode meter Mãozão e pegar Tá, senhora? Aham Ele é bem grossinho O cheiro dele É mais suave Mas lembra um pouco Mel cola Bem gostosinho Eu gostei do cheiro De toda a unha Passando ela aqui Gente, já sinto Que ela desmaia O fio Olha só É muito boa de espalhar A textura é ótima Sem contar, meu amor Que é um tratamento De 5 minutos, né? Agora eu vou esperar Os 5 minutinhos Enquanto isso Eu vou fazer Uma depilação, né? E aí daqui a pouco Eu volto E falo com vocês, tá bom? Já vou ter aqui Inclusive de espida Eu levo isso Vou enxaguar A máscara De tratamento Eu achei muito boa Inclusive Ela desmaia muito Então quando a máscara Ela desmaia Eu amo Deixa eu só tirar Aqui que eu falo com vocês Aqui, gente Vocês já percebem Olha só o cabelo Como está Depois do tratamento Olha isso Gostei, viu? O cabelo tá super macio Vamos continuar E depois eu já volto aqui Com o cabelo finalizado Como eu já falei pra vocês Eu já experimentei O meu cola Minha resenha Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá condicionar Vamos agora passar, né? Pra selar Todo esse tratamento O condicionador Inclusive Ele é um pouco diferente Dos outros condicionadores Que eu costumo usar O cheiro É muito bom Toda a linha dela Na verdade, gente É cheirosa Eu, inclusive Tô doida Pra experimentar Um perfume capilar, gente Que ela tem Eu fiquei curiosa, viu? Nunca tinha visto isso Então bateu a curiosidade Prontinho Vou enxaguar E aí eu já volto aqui com vocês Com o cabelo finalizadinho Com o meu cola, senhoras E aí, mores? Voltei aqui Pra poder dar o feedback A vocês Sobre a linha Anatellis Que tá ali atrás Shampoo Máscara de tratamento Condicionador E o meu cola Que eu não tô vendo ali Peraí que eu vou buscar Voltei aqui com o meu cola Que vocês já sabem, né? Que eu gosto muito Então nem precisa falar Muita coisa aqui Porque o bicho é perfeito Vou deixar, inclusive A resenha pra vocês Aqui na descrição do vídeo Tá bom? Gostei muito do shampoo Principalmente porque Ele traz um frescão Uma refrescância Eu nunca vi isso Em shampoo nenhum Então eu gostei bastante Chega a dar uma viajada Sabe, gente? Dá um almoço, sabe? Ah, outra vibe Eu gostei muito do shampoo A máscara também Me trouxe um resultado positivo Gostei da máscara O condicionador Eu achei um condicionador Normal Mas também porque, gente Eu não gosto de usar Condicionador de marca nenhuma Eu sei que sela as cutículas Pra selar o tratamento e tal Mas eu acho que o condicionador Depois de uma máscara massa Gostei bastante da máscara Eu senti que a máscara Deixou meu cabelo já condicionado Por isso que o condicionador Eu achei que é mesmo Pra finalizar o tratamento E o meu cola Que vocês já sabem, né? Que eu amo demais Tô aqui com o resultado de Do segundo day after Porque eu finalizei ali no domingo Ontem foi segunda E hoje é terça-feira Então vamos lá ver? É claro Vou mostrar agora pra vocês O resultado Do segundo day after Com o meu cola Meu cabelo fica assim Depois da touca, tá, gente? É super normal Aí agora eu vou fazer o quê? Sacudir E chacoalhar Tirei vocês aqui do tripé Pra mostrar o resultado pra vocês Mas em cima da iluminação, né? Eu amo o resultado Que o meu cola me dá, gente Sério Olha pra isso aqui Olha esse cabelo Meu Deus Se eu quiser eu fico aqui Mais de uma semana com ele Desse mesmo jeito Porque o meu cola Além de te dar definição Ele dá muito, muito day after Então eu amo esse resultado Cabelo aqui intacto Brilhoso Macio Encorpado Então eu gostei demais Da linha toda Não gostei só do meu cola Gostei muito de experimentar a linha toda Então a linha até saiu de nota 10 Quero mais Mãe de mais Mãe de sempre Anatheles E é isso, gente Ó Cabelinho Show de bola Diga aí Diga aí Se o cabelinho não tá show de bola Em horas E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau